Da Vingadora, banda Vingadora, fala você primeiro, e aí a sensação de vir uma conterrânea bombando a casa Ó, boa noite, boa noite, vim Brasil Fleste Vim, a festa da equipe do Brasil Fleste Vim Eu vou repetir o que eu falei lá no Carnaval, quando a gente fez a entrevista no Brasil em Salvador O que eu falei aqui agora, vou falar de novo Pra gente, tá com uma satisfação muito grande, que veio o sucesso da Thais Reis Vingadora E mais ainda a gente poder realizar isso aqui na cidade de Geneve Parabéns Demais, demais Daniel, boa noite Boa noite, boa noite, adoro E aí a festa, várias festas, o brasileiro ganhando mais espaço no teu espaço Dessa oportunidade maravilhosa e um local maravilhoso Então, esse é o nosso objetivo, é trabalhar para vocês, trabalhar para toda a comunidade brasileira Não importa de onde, de Luzerno, de Zurique, de Lozano, qualquer espaço que importe A gente tá aqui é pra proporcionar a comunidade brasileira muita mais festa Isso é só o começo É só o começo Eu, Janaína e Daniel, estamos muito contentes porque a Ilhéus, a Bahia, a Geneve abraçou a causa E assim a gente queria a festa pra todos vocês Obrigado a todo mundo, estamos muito felizes com o resultado Mano, um recadão final para os internautas da Brasil Flash B Da diva Janaína Melo Que nada River, eu só tenho a dizer que isso Como a festa White, como a festa Halloween, como essa é a realização desse show hoje Não para por aí É o começo de muita coisa boa Que a gente quer trazer pra cá Pra gente é um imenso prazer Não para por aqui É só o começo Brasil Flash B diretamente do Pardo Mar Aqui com a banda vingadora Thaís Reis A chegada Zaí São Paulo E aí E aí E aí E aí E aí E aí